Vai ficar assim na tua costa Entendi Ai eu vou amarrar e eu vou atrás assim Bem em cima Eu vou colocar de uma buquinária de um pedido se não tinha ouvido pra sua chстeda Hã? Hã? Ah, troca mesmo Alzai No sedio de uma cerveja, meu pai Ai eu tenho buquinária de um pedido se não tinha ouvido pra sua churda Hã? Hã? Ah, troca mesmo Alzai No sedio de uma cerveja, meu pai Ah, eu tenho buquinária de um pedido se não tinha ouvido pra sua churda Hã? Hã? É, troca mesmo. Não sei. De uma cerveja, meu pai. Ai, eu tomei. Vamos ver. Ai, você quer ouvir, né? Desculpa. Ai, pode ligar o ar perfeito. Oi? O que? O que? Vamos ver. Ué. Onde foi? Para... Meu ovo danzinho. Eu vou deixar o carro. Ok. Que vocês, o maluco tá plantando ali? Ou não. Ah, tá tendo coisa na cama. Ai, não... Ah, tá aqui. Ai, eu posso tomar o olho dele. Eu acho que é isso, não. Não, não. Não sei. Não sei. Não sei lá.